Chegamos agora na nossa terceira pose, que é uma pose um pouquinho mais difícil, porque eu tenho uma distorção da câmera e eu vejo esse pé como a gente vê naturalmente os pés das outras pessoas, ou seja, eu estou olhando de cima para baixo e eu vou ver esse pé. E dependendo da posição que esse pé esteja, ele vai ter uma deformação ou outra. Então, se eu olho a minha imagem para cá, esse pé que está lá atrás, ele está virado para lá e esse pé que está na frente, ele está virado para mim. Então, assim, eu quase não enxergo o calcanhar dessa pessoa. Então, esse aqui vai ser o nosso desenho. Então, eu vou separar aqui meu cantinho para poder desenhar e aí, por onde a gente pode começar? Por exemplo, eu começaria esse desenho tentando estabelecer as alturas de onde bate cada pé. Então, se eu olho o pé da direita, ele vai ter uma determinada posição que se ele estivesse nessa altura daqui, o outro que está lá atrás, ele é um pouquinho mais alto. Eles não tem, eles não ficam na mesma posição, estão em posições diferentes. Então, faço isso aqui para estabelecer um pé, posso fazer isso aqui para estabelecer outro pé. E uma coisa que eu tenho que observar aqui, esse primeiro pé, nesses dedos, tanto de um dos pés quanto do outro, ele não é reto, ele é curvo. Então, eu vou estabelecer aqui, eu vou fazer algumas curvas para estabelecer onde que eles vão aparecer. E aí, eu posso tentar ver o seguinte, que altura que eu tenho nesse pé, a altura que eu tenho aqui para cima da perna, a altura aqui mais ou menos do pé e para a perna. Deixa eu só ajeitar meu papel aqui, tentando deixar a câmera bem ajustada. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui uma altura, eu vou estabelecer uma altura X, que vai ser mais ou menos o formato aqui do dedo, vai aparecer aqui. Depois, eu vou ter uma certa altura, que eu posso pegar aqui quantas vezes esse dedão se repete para cima, para ver se cabe dentro da minha folha. Então, se eu pego aqui, ó, a altura do dedo, um, dois, três, vai ser o calcanhar. Então, um, dois, três, para aqui vai ser o calcanhar, se eu continuar com esse desenho. Dá até uma boa altura. Então, eu vou ter que chegar só um pouquinho para baixo. Aqui vai ser mais ou menos a área aqui do tornozelo calcanhar. E eu vou ter minha perna para cá em algum momento. Lembre-se que a linha da perna está torta, tá? Está inclinada para lá. E aí, vou ter aqui a parte do tornozelo calcanhar em algum momento. Vai ser algo mais grossinho. E essa linha, ela vai seguir um pouco como reta aqui, para o dedinho. E ela vai ter um pedacinho aqui do calcanhar aparecendo, mas muito levemente. Vai abrir aqui, para começar a aparecer o dedão. Vai ser alguma coisa assim. Depois, aqui no canto, eu tenho que perceber que, talvez, aqui na metade dessa altura desse pé, é onde vai aparecer o pé que está lá atrás. Então, o pé que está lá atrás, ele tem aqui uma inclinação. Ele vai ter o dedinho por aqui, mais ou menos. E depois, vai vir aparecendo bem, assim, curva. Até onde vai aparecer, mais ou menos, o dedão. Do dedão, eu venho com uma linha, subindo também, inclinado. Vai subindo inclinado. Depois, essa inclinação muda. Tem uma curvinha. Depois, eu tenho a linha da perna. Ou seja, vai ser algo parecido com isto daqui que eu estou fazendo. Está vendo aqui? Quando eu faço um desenho, primeiro, eu faço toda a estrutura, eu faço todo o rabisco. Pode ser que esteja certo de primeiro, pode ser que esteja errado. Mas, eu só consigo perceber se está certo ou errado, se eu vou rabiscando ao mesmo tempo que eu vou estudando essa minha imagem. O que eu posso fazer mais? Eu posso tentar começar a desenhar, por exemplo, o dedão desse pé. Então, eu venho com o ossinho aqui, né? Desse meu pé. Ele entra para o desenho. Depois, ele sai. E faz algo assim. Porque este dedão, ele também está distorcido. Porque ele está quase que virado para a gente. E eu vou ter esse tipo aqui de desenho. A unha, ela vai estar também distorcida. Eu vejo só como se eu estivesse em perspectiva vendo essa unha. Então, eu tenho que lembrar de fazer isso aqui. Porque eu vejo mais essa parte, esse tampão aqui, essa parte da tampa do pé, que eu posso chamar assim. Porque eu tenho que evidenciar que esse dedo, ele está virado um pouco para mim. Está com o dedão assim, meio levantado para mim. Depois daqui, um pouquinho afastado, eu vou ter o dedinho, que nesse caso vai até um pouquinho abaixo do dedão. Esse dedinho está um pouco proeminente. E ele está inclinado, ele também está viradinho. Ele não está reto para mim, ele está inclinadinho. Não muito, mas está. E aí eu tenho a primeira falange, a segunda falange. Eu tenho o detalhezinho do pé também. Depois eu vou ter o terceiro dedinho. Que aí esse sim, está um pouquinho inclinado. Ele está na mesma... Um pouquinho inclinado não. Esse terceiro dedinho, ele está na mesma altura que o dedão. Então, ele é um pouquinho menor. E eu tenho essa curvatura aqui. Tem que prestar atenção nas alturas. Então, ele vai... Esse aqui está um pouco para fora. Esse aqui vai um pouquinho mais para dentro do desenho. A base do pé aqui entra um pouquinho. Depois, quando eu vou para o quarto dedo, um pouquinho mais alto. E muito inclinado. Esse dedo, ele é bem tortinho. E também, a base dele vai vir um pouco mais aqui para o alto. Eu posso fazer até esse aqui, ó. Para ir me guiando. Que é aquela partezinha ali do chinelo. Então, depois, quando eu vou para o dedinho, o dedinho, ele está mais ou menos relacionado com isso daqui. Então, meu dedinho está até um pouquinho mais curtinho. Meu dedinho está aqui nesse pontinho. Ele vai fazer uma curvinha, entra para dentro do desenho. Depois, ele sai para dentro do desenho. E aí, nisso, eu tenho aqui a base, a tira desse chinelo. Depois, aqui, botei ainda a tira do chinelo. E aqui. Não é bem reto, ele é meio curvinho. Tem hora que ele tem que ir para fora, para dentro do desenho, para fora, para dentro do desenho. Nessa parte, tem uma curvinha, que é a questão aqui do calcanhar e do tornozelo. Aqui, vou ter as contas que estão aqui penduradas. Ah, aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho mais para poder fazer. Tem uma questão que ele tem um caroço aqui do tornozelo, do osso, do tornozelo. E entra um pouquinho para mais o desenho. Depois, nessa parte que eu tenho esse aqui, que é o calcanhar, eu vou ter o calcanhar do lado de cá. Aqui, onde que eu tenho a conta, eu tenho a questão do osso e depois venho para cá. Então, vai ter mais ou menos esse desenho desse primeiro pé. E aí, o que a gente pode fazer aqui é observar que o chinelo, ele vem dessa parte aqui. E o dedinho fica do lado de fora do chinelo. Aí, eu vou abrindo. Depois, eu venho na curvatura. Curvando. Essa parte do chinelo vem para o lado de cá. Então, eu abro e eu fecho. Depois, eu faço isso aqui, que é a sola do chinelo. Depois, a segunda parte do chinelo começa perto da tira. E vai terminar aqui no meio desse pé. É só um pedacinho que a gente vê desse chinelo. Esse aqui apaga. Esse aqui também. O que mais que a gente pode fazer? Vamos fazer as unhas. Essa aqui eu já consigo ver bem mais que o dedão. Esse aqui também consigo. Só que a unha está bem grudadinha com o segundo dedo. Depois, vamos ver aqui essa unha. E o dedinho, praticamente, a gente não vê quase a unha. Vê muito pouquinho. Depois que eu fiz isso aqui, mais ou menos estruturei, a gente vai passar para esse pé do lado de cá. E aí, o que a gente pode observar desse pé? Esse pé, ele tem uma curvatura aqui, que é próxima a essa tira. Então, essa curva tem que ser um pouco mais para cá. Desse ponto aqui, é que sai a tira desse segundo pé. Depois, se essa tira vem para cá, ela vai atravessar aproximadamente para cá. Vou fazer logo o meu dedinho. O dedinho, ele está relacionado com um pouquinho mais alto que esse dedinho aqui. Então, eu tenho que fazer uma coisa mais pequenininha aqui. Depois, vou fazer o seguinte. Vem um dedinho. Aqui, eu tenho outro dedinho um pouco mais baixo. Depois, um outro dedinho mais baixo. E um dedão bem torto. Quer dizer, o segundo dedo bem torto. É um pouco maior também. Aqui. Nossa, esse dedo é muito torto. Bem, bem... Então, ele é bem inclinado. Com a parte aqui, onde tem a unha bem redonda. E aí, aqui, vou ter o dedão. Mas o dedão, ele não é tão para baixo. Ele é um pouquinho mais para cima. Eu entro e eu saio. E aqui é onde vai ter a tira dessa sandália. Que vai ter aproximadamente esse tipo de desenho. Então, ó... Então, ó... Um dedo. Dois dedinhos. Mais um dedinho. Aqui, inclinadinho. E vem um pouquinho aqui para fora, essa tira. Porque ele precisa, né? Ele precisa abraçar esse pé. Então, a tira, ela sempre vai um pouquinho para fora. Porque ela precisa abraçar o pé. Ficar presa nesse pé. Essa unha. Está bem grudada para o lado de cá. E o que mais que a gente pode fazer aqui? Nessa partezinha aqui, eu vejo... Só um pedacinho de branco. O chinelo aqui, ele aparece desde aqui de baixo. E ele termina aqui. Então, eu fico com o dedão para fora. Bom, posso fazer nessa linha. Então, digamos que eu quero fazer essas bolinhas agora. Essas bolinhas, elas vão subir. Depois vão descer. Vão subir e descer. Vai subir e vai descer. Essa quarta, ela vai só subir. E essa aqui, ela vai só descer. Fiz essas linhas aqui para marcar onde que eu vou fazer cada bolinha, né? Cada bolotinha. Lembrando que... Essa bolota, eu não vou fazer ela completa. Porque uma bolota, ela esconde a outra. Então, eu estou fazendo só meia lua. Meia lua. Meia lua. Aí, quando chega aqui no meio, eu faço uma completa. E eu começo a fazer meia lua para o lado de lá. Porque o volume de uma está fechando o volume da outra. Então, é só meia lua. Aqui no alto. Então, meia lua, meia lua. Até que chega no meio que eu faço uma inteira. E começo a fazer meia lua oposto. Depois, vamos para essa parte aqui. Meia lua. Meia lua. Tem que subir um pouquinho. Meia lua. Se bem que aqui eu subi demais, né? Fiz muito alto. Tem que apagar. Então, vou fazer bem mais grudadinho. Porque a partir desse ponto aqui, começa a grudar mesmo. Então, eu vou fazer mais baixo. Meia lua ao oposto. Depois, aqui. Começa grudado. E eu vou me afastando. E faço outra aqui no alto. E faço outra aqui no alto. E aí, eu tenho que lembrar sempre de colocar uma conta para o lado de fora. Porque essa pulseira, esse negócio que está no pé, ele tem que abraçar esse pé. Então, ele tem que ficar para fora. Agora, a gente pode colocar aqui a unha do pé também, que eu não coloquei. Essa unha aqui vai estar mais próxima. Do lado de cá. Eu vejo mais as unhas do dedinho do que do dedão. Aqui é pequeno. Aqui é pequenininho, está escondidinho. Ou seja, olha só, como já está bem parecido com a nossa imagem. Quando eu fiz essa estrutura aqui, agora eu posso vir simplesmente só jogando os tons de cinza, para dar a questão de volume e tentar ao máximo. Apesar de não ser a nossa intenção hoje, de não ter linhas de estrutura, mas evitar ao máximo de deixar essa linha de contorno. Então, deixa eu apagar algumas coisas aqui. Então, vamos lá começar a observar essa imagem e tentar colocar isso através de sombras. Então, eu vou ter uma sombra bem forte nessa parte aqui do pé. Então, eu vou ter uma sombra bem forte. Aqui eu vou ter uma certa profundidade que eu posso representar também através de cinza. Aqui debaixo dessa tira eu tenho bastante sombra. Aqui também. Depois. Depois. Vou ter uma sombra aqui nesse dedão, ele é todo escuro. Aqui. Toda essa lateral aqui desse dedão, até aqui embaixo também, ele é bem escuro. Aqui essa lateral da unha. Depois eu posso escurecer aqui o chinelo, né? Esse chinelo tem que ser bem escuro. Principalmente aqui debaixo do dedo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Aqui vai ser bem escuro também. Aqui é bem escuro. Aqui é onde que é a base do chinelo, a altura do chinelo. E assim ficou pronto. Vou ter sombras aqui. Pra dar profundidade a esse dedinho. E ele vai ter umas pequenas machinhas aqui e aqui assim. Tem que sombrear a unha. Depois vou ter sombra nesse dedo. Na unha desse dedo. Depois pra cá. Essa unha. Aqui também. Aqui. Aqui. Eu tenho aquela profundidade que a gente vai ter. E posso aqui, em algum momento, que eu tenho uma veia aqui pro Enem. Posso tentar representar essa veia de alguma forma. Aqui. 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 Tchau, tchau. Nessa parte de cá, escurecer mais, aqui também, aqui também, bem escuro. E aqui. Bom, agora passar para esse pé aqui, que ele é bem mais escuro, mas bem mais escuro. Só também cuidar para não exagerar muito na escuridão dele, mas ele é bem mais intenso que esse pé daqui. Então, eu tenho que praticamente espintar ele tudo, né? Deixar ele todo cinzazinho. Tchau. Tchau. E aqui é bem escuro. Tentando acompanhar esse volume. Depois. Nessa parte aqui, eu vou fazer bastante sombra. Vou fazer sombra aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Depois, vamos ter o sombra aqui, na lateral desse dedão e aqui por baixo do dedão. Tchau, tchau. Tchau. E aí, como eu fiz aqui? Aqui, uma representaçãozinha dessas veias, a gente pode tentar fazer aqui também. Tchau. 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 Vou só escurecer um pouquinho mais essas sombras aqui. Vou apertar um pouquinho. Pronto. Vou colocar essa aqui. Essa aqui. E para esse desenho aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar o vermelho e eu vou fazer zigue-zague. Então, começo aqui do alto, subterço, subterço, subterço. E bem próximo, eu continuo fazendo zigue-zague. São minhas próximas em zigue-zague. E aí, eu vou preenchendo todo o fundo com zigue-zague. Não importa se ficar com o peixinho, o importante é só colocar uma linha. E aí, eu vou fazer zigue-zague. Tchau, tchau. Se quiser, por exemplo, pode botar um papel aqui, assim, e aí você consegue, né, não aguentar para melhor, e o papel ele protege o desenho. Aqui, ó, começou a perceber, ó, assim, beleza, lindo o papel. Então, isso vai estragar e manchar o desenho, então tenha cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.